Hoje é dia 31 do 8 de 2022, 87 quilômetros rodados, o ponteiro nem se mexeu ali. Vamos ver quantos litros vai pegar no etanol. 3 litros, 4 litros, 87.9. Na estrada, com etanol. Opa, 6.4, bom demais. 87 quilômetros, pegou 6.4. Quantos litros pegou, chefe? 6.41. Tá bom, valeu, 6.41. Cartão? Cartão. EKM2 para o Brasil, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, economia boa demais na Fiat Toro. Olha aí, 87.9 com 6.41. Deus abençoe vocês. EKM2 para o Brasil. Valeu.